Música Música Por favor não entra nessa No dia nada espirro Eu sei, eu sei Que esse caso tá meio Mal contato Mas você pode ter Certeza, nosso amor É nosso desejo Música Música Eu só faço com você Eu só quero com você Eu só gosto com você Adivinha o quê? Eu só faço com você Eu só faço com você Eu só quero com você Eu só faço com você Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma